Música Mais de 4 mil famílias quilombolas de 4 estados do país começam a receber em fevereiro apoio para serem incluídas no plano Brasil Sem Miséria. O trabalho será feito por equipes das empresas de assistência técnica e extensão rural contratadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem traz os detalhes aqui no NBR em entrevista é Edmilton Serqueira, assessor especial para povos e comunidades tradicionais do Ministério. Obrigado pela presença. Edmilton, vamos começar com uma breve e resumida aula de história para quem esqueceu. O que são as comunidades quilombolas? Bem, no período da escravidão, o povo negro encontrou várias formas de luta, de resistência, contra aquele sistema opressor. E uma dessas formas eram as comunidades quilombolas, ou seja, espaços comunitários onde negros e negras, principalmente, conviviam no processo de plantio, de criação, de pesca, de desenvolvimento de cultura, de laços familiares, seja ao tempo que você resistia a um sistema escravocrata, você constituía uma forma de comunidade livre, independente e autônoma do regime da escravidão. Edmilton, e agora em 2012, como se encontra a situação dessas comunidades? Com muita dificuldade, muita dificuldade. Temos o processo da regularização dos territórios quilombolas, que é assegurado na Constituição de 88, através do artigo 68. Temos o decreto, certo, 4887, que também aprofunda esse processo de regularização das terras quilombolas. Então, ainda tem muito por ser feito nessa área, apesar dos avanços e falta de acesso a essas comunidades, a questão da educação, da saúde, ou seja, ainda estamos muito longe da situação ideal para essas comunidades, mesmo diante de toda a luta que as organizações quilombolas vêm travando e diante do avanço também. São quantas comunidades espalhadas pelo país? Quantas pessoas vivem nesses espaços? Certo. Nós temos hoje cerca de 3.500 comunidades quilombolas, espalhadas em todos os territórios, todos os estados da federação, sendo que cerca de 1.800 já foram certificadas pela Fundação Palmares. E o número nós não temos grande precisão, porque é um processo ainda, a certificação ela não assegura a totalidade das famílias que ali moram, porque é um processo que só na segunda fase, com o trabalho do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é que será feito um processo mais preciso para se conhecer de forma mais detalhada numericamente quanto as famílias efetivamente nós temos espalhadas em todo o Brasil. Mas cerca de 3.500 comunidades já foram identificadas. Em fevereiro começa a assistência a cerca de 4 mil famílias quilombolas que vão ser atendidas pelo Plano Brasil Sem Miséria. O que você pode dizer sobre isso? Exatamente. A presidenta Dilma, em junho do ano passado, de 2011, lançou o Plano Brasil Sem Miséria, uma estratégia para buscar erradicar a pobreza extrema no nosso país. E o MDA já lançou duas chamadas para a agricultura familiar e essa terceira chamada para contemplar comunidades quilombolas em situação de vulnerabilidade social, num trabalho conjunto de parceria com o MDS, a CEPI, a Fundação Palmares e a SPU do Ministério do Planejamento. Então, são cerca de 4.500 famílias que serão atendidas nessa primeira chamada. A partir dessa primeira chamada, a expectativa de ampliação. Exatamente. É a primeira e, ao longo do plano, outras chamadas serão lançadas. Nesse primeiro momento, será contemplado o estado do Maranhão, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Que tipo de ações vão ser incentivadas para combater a miséria junto a essas famílias? Exato. A chamada de ATE, ela prevê um diagnóstico familiar, ou seja, os agentes de desenvolvimento irão até as comunidades quilombolas e, num primeiro momento, farão esse diagnóstico para conhecer o perfil daquela família. Então, na parte da documentação, como é que se encontra? No acesso a benefícios sociais, como o Bolsa Família, no que se refere à questão da produção. Está tendo produção, não está? Se não, quais as dificuldades que aquela família vem encontrando? Então, esse é o primeiro momento. E depois, um diagnóstico coletivo, para se conhecer melhor aquela comunidade. Após esse diagnóstico, será elaborado um projeto de estruturação produtiva, tanto familiar como coletivo. E as equipes que vão realizar esse trabalho, já passaram por capacitação? Exato. A própria chamada de ATE, ela prevê que as equipes das entidades vencedoras terão que passar por uma capacitação. E isso aconteceu no período de 16 a 21, agora de janeiro, lá em Salvador, no centro de treinamento da empresa baiana de desenvolvimento agrícola, é BDA. E nesse curso de capacitação, 65 pessoas, incluindo técnicos e coordenadores dessas equipes, puderam ter uma aula, vamos assim dizer, de excelente qualidade por vários profissionais especialistas, onde foi passado os objetivos do plano Brasil Sem Miséria, do programa Brasil Quilombola, as várias políticas do governo federal que serão assistidas, que serão estendidas até esse público, ou seja, as famílias quilombola, como o PAA, o PNAE, para ficar com alguns exemplos. Como mexer, como lidar com o sistema, como inserir os dados no sistema, ou seja, foi uma semana onde a própria avaliação dos participantes demonstrou isso, a qualidade dessa capacitação, de forma que esses agentes possam estar habilitados a efetuarem esse trabalho junto às comunidades, entender as particularidades, a história, a cultura, os valores, a oralidade, ou seja, buscassem respeitar todo um conhecimento que essas comunidades detêm e que com esse serviço nós não estaremos indo impor algo, mas na verdade é uma troca de saberes do agente com a comunidade, com aquelas famílias. Então acho que esse período de capacitação foi um momento muito rico e as famílias estão preparadas para agora no mês de fevereiro, finalmente, irem para campo para começar a desenvolver esse trabalho. Já está confirmado pelo censo do IBGE que o nosso país é um país de negros, a população negra é a maioria. No entanto, é a população que mais sofre em termos de miséria, falta de acesso aos serviços públicos. Como você analisa as demais políticas integradas do governo para diminuir essas dificuldades? Exato. O Brasil possui a segunda maior população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria. Obviamente que séculos de escravidão deixam sequelas, é que a reparação não se dará em poucos anos. Então, há uma longa caminhada traçada principalmente pelo movimento negro brasileiro através de suas inúmeras organizações. O governo federal tem dado avanços significativos, principalmente a partir do primeiro governo do presidente Lula, que instituiu a CEPI, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que conseguiu elaborar o decreto 4887, que busca aprofundar o processo de regularização dos territórios quilombolas. O próprio governo federal instituiu também o programa Brasil Quilombola, o PBQ, que busca articular as ações dos vários ministérios e recursos para implementar política dentro das comunidades quilombolas. Sabemos que há um déficit enorme, mas busca se está avançando. Mas estamos longe ainda de um modelo ideal que tire essas comunidades quilombolas da situação que se encontram. Você disse que estamos longe, mas caminhando. Quais os desafios imediatos? Olha, eu acho que o governo vem buscando fazer uma articulação de políticas. Isso é fundamental. Então o governo traz para si a responsabilidade de atender uma demanda colocada pelas comunidades quilombolas, pelo movimento negro brasileiro, nas várias áreas, no que se refere à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cultura. Então todos os órgãos do governo buscam se integrar a partir dessa política. O grande desafio é ampliarmos essas políticas, ampliarmos os recursos para que a política efetivamente chegue até as comunidades. E as principais conquistas do povo negro nesses últimos anos? Olha, a própria Constituição de 88, que traz o artigo 68, que estabelece que as terras dos remanescentes de quilombo serão identificadas, demarcadas e tituladas pelo Estado, isso é um grande avanço. Porque até então isso era algo invisível. Então o movimento negro brasileiro conseguiu pautar e colocar isso. A necessidade de reparação para o povo negro é algo colocado na ordem do dia. A própria política de cotas que o governo federal implementa em várias áreas, isso também tem sido um grande avanço. Mas acima de tudo perceber que séculos de escravidão não serão resolvidos em nenhum curto espaço de tempo. Obviamente que o tempo que se passou já era para termos avanços maiores, mais expressivos. Isso tem que ser reconhecido. Mas a busca por ampliação desses direitos ela é algo que se persegue o tempo todo. Acho que essa chamada de até no âmbito do plano Brasil Sem Miséria ela busca também dar esse passo. Na medida que identifica famílias em situação de vulnerabilidade social famílias que vêm sofrendo ameaça na área de segurança alimentar e nutricional quando o próprio governo vai até essas comunidades conhecer de perto os seus problemas os seus sofrimentos e ao mesmo tempo buscar soluções. E o plano que prevê além do serviço de assistência técnica com o diagnóstico e a montagem de um projeto de estruturação produtiva como eu falei anteriormente, busca também a distribuição conforme o caso de sementes de milho, feijão e hortaliça. Prevê também o fomento para essas famílias no valor de R$ 2.400,00. Porque na medida que a família faz a opção por um determinado tipo de projeto, ela precisa de um incentivo inicial. Então também o plano prevê isso. Além do encaminhamento dessas famílias quilombolas para os vários serviços sociais. Na medida que você identifica a falta de documentação, você encaminha, os agentes cumprem esse papel de estar encaminhando, de estar incluindo as famílias que não estão cadastradas ainda no Cade Único de fazer esse trabalho. Famílias que poderiam estar sendo beneficiárias do Bolsa Família e não são, também estarão sendo encaminhadas. Famílias que já estão em condições de estar com a aposentadoria garantida. Ou seja, é um trabalho amplo que busca garantir direitos sociais e busca garantir que essas comunidades, essas famílias estejam incluídas num processo de produção, de inclusão produtiva efetivamente. Na busca da produção, da comercialização desses produtos que num primeiro momento visa assegurar, é bom destacar isso, a segurança alimentar e nutricional dessas famílias. E num segundo momento, a comercialização desses produtos através de inúmeros programas do governo federal. Como por exemplo, o PAA, que é o Programa de Inquisição de Alimento, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Edmilton Serqueira, muito obrigado pelas informações aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, João. Damos as ordens. Sucesso nesse trabalho. Você viu aqui no NBR Entrevista que mais de 4 mil famílias quilombolas começam a receber em fevereiro ajuda para serem incluídas no plano Brasil Sem Miséria. O trabalho será feito por equipes das empresas de assistência técnica e extensão rural, contratadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Outros detalhes no site do Ministério. O endereço está na sua tela. Para rever esta e outras entrevistas, vá ao www.youtube.com.br. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho